Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa, se você ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever agora, logo no comecinho do vídeo, pra você não se esquecer e já deixar o seu like, tá? Hoje eu vim aqui te dar uma super dica, porque o que eu mais tenho recebido durante todo esse momento de quarentena, de isolamento social que a gente tem vivido é Deise, onde comprar tecidos? Nós costureiras estamos órfãs de lojas de tecido disponível, né, disponíveis, e aí eu vim trazer essa dica pra você que tá querendo comprar tecidos de qualidade, com bom preço, que entrega na sua casa, ai, meus tecidos chegaram agorinha, e a dica é... Ai, não consigo, tá pesado, ó, loja 104 tecidos, nossa, tá pesado, hein? Então, gente, loja 104 tecidos, envia pra todo o Brasil, são tecidos de muita qualidade, eu mostrei várias vezes aqui no canal tecidos que chegaram lá da loja, que eu já fiz tutoriais, Olha essa organização, sério, tudo amarradinho, olha isso, gente! Não, pera, eu tenho que fazer uma foto disso. Todos os tecidos que eu vou mostrar pra vocês são tecidos 100% algodão, tá? São ideais pra confeccionar máscaras e todo tipo de artesanato que você quiser. Já abaixei um pouquinho a luz pra poder mostrar melhor pra vocês a estampa, ó. Aqui eu tenho cachorrinho, raposinha, um tema mais infantil. Nossa, esse aqui tá muito lindo! Tem esse tema aqui de passarinho, fundinho azul com marrom. Nossa, esse tá muito lindo, olha esse aqui. Olha esse aqui de ursinho com fundinho rosa. Nossa, esse aqui tá muito top, gente! Olha esse tema aqui de barbearia. Olha que show! Bem bonito, né? Nossa, que fofinho! Ai, que amor esse aqui, gente! Olha esse! Lacinho, ursinho... Nossa, essa tonalidade tá muito linda! Verdinho com rosa. Ah, esse tá top! Eu já usei esse aqui no canal, ó, um tema de costura. Só que com fundo amarelo. Olha! Que lindo! Mais um tema pra costura, ó, de botãozinho. Esse aqui tá muito fofo! Olha só, de lhama! Nossa, que lindo! Tem da Peppa Pig. Ai, que amor! Olha! A Peppa com o Teddy. Olha, olha que top esse daqui, gente! Tema meio africano, né? Tem o tema escolar também. Hum, já pra fazer um projeto volta às aulas, né? Quando voltar da quarentena. Olha que lindo esse! Esse aqui também tá muito fofo. Todos, 100% algodão, gente. Uns tem um toque mais macio, outros tem um toque mais pesadinho, porque depende muito do fabricante, né? Carro. Ah, esse da Barbie tá muito lindo. Tô deixando a imagem mais escura, porque fica melhor pra mostrar o tecido, tá? Olha esse da Barbie. Barbie Chef. Ah, tem uma estampa aqui de dinossauro. Olha essa aqui. Com fundo cinza. Tem outra tonalidade de fundo pra essa mesma estampa. Tem variedade, né? Olha esse que gostoso. Eu amo estampa de fruta. Tem outra aqui de melancia também. Olha que top esse, gente. Ah, meu Deus! Ó, tem esse... Agora eu vou mostrar pra vocês os tecidos lisos, ó. Tem salmão aqui. Salmão. Vermelho. Marrão. Aqui eu tenho um cinza meio acetinado, que é um chumbo, na verdade, né? Um grafite bem fechado. Aqui eu também tenho um cinza mais... Um pouquinho mais claro do que o anterior, só que sem ser acetinado. E esse vinho aqui, ó. Eu confesso que tô chocada com tanta estampa linda. Tem muito mais lá na loja 104 Tecidos, que vocês podem pedir pra eles enviarem foto. Pode conferir também no Instagram. E não se esqueça que quem entra em contato pelo WhatsApp, dizendo que veio, né, que foi indicação aqui desse vídeo, vai ganhar 10% de desconto na sua compra, tá bom? Então, gente, me conta qual foi o tecido que você mais gostou, qual foi a estampa mais fofinha. E me conta aqui abaixo sugestões de projetos que a gente pode fazer com esses tecidos, tá bom? Que eu quero saber o que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá.